Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o gosto é meu para vir aqui hoje fazer-vos um pouco o relato do Conselho Europeu dos passados dias 20 e 21 de Outubro. Um dos temas que foram discutidos neste Conselho Europeu foi a guerra na Ucrânia, a agressão russa relativamente à Ucrânia, com a reafirmação daquilo que têm sido as posições da União Europeia nesta matéria. Por um lado, o sinalizar de forma muito clara que é a Rússia que é responsável pelas atuais crises energética e económica, pelas consequências que estamos a sofrer, que são consequências da agressão e não das sanções, ao contrário do que a propaganda e a desinformação russa pretendem espalhar, e há um esforço muito grande que os líderes aqui reafirmaram de combater esta desinformação e, de resto, manter e reafirmar a condenação da agressão russa e, em particular, dos ataques mais recentes, ataques indiscriminados com mísseis e drones que a Rússia lançou contra civis e contra equipamentos de caráter civil e infraestruturas designadamente energéticas e estes ataques contra cidades, designadamente Kiev e outras cidades, são, obviamente, absolutamente inaceitáveis e, portanto, há aqui uma condenação firme e inequívoca. Também da anexação, ou da suposta anexação, por parte da Rússia, dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Shaporizhia e Kersen e uma reafirmação do apoio total da União Europeia à independência, à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, reconhecendo o seu direito a defender-se e apelando a que a Rússia se retire imediata, completa e incondicionalmente de todo o território ucraniano, de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas. Exigindo também que a Rússia e todos os autores dos crimes que estão a ser cometidos na Ucrânia sejam responsabilizados, prestem contas e um apoio forte às investigações por parte do Procurador do Tribunal Penal Internacional no território ucraniano. Há também, nas conclusões do Conselho Europeu, um recordar do último pacote de sanções, já o oitavo pacote de sanções que foi recentemente acordado pela União Europeia contra a Rússia e também um compromisso renovado com o apoio político, militar e financeiro à Ucrânia, quer para as suas necessidades imediatas, quer também com vista à sua reconstrução e hoje mesmo, dia 25 de outubro, está a decorrer em Berlim uma cimeira organizada em conjunto pela União Europeia e pelo G7 relativamente à reconstrução da Ucrânia. Também um apelo às autoridades bielorussas para que parem de facilitar a guerra de agressão da Rússia e uma condenação também do apoio militar que as autoridades iranianas têm prestado ao esforço de guerra russo, designadamente com o envio de drones que têm sido utilizados ultimamente, como já referi, para ataques indiscriminados, não só a alvos militares, mas também, lamentavelmente, a alvos civis. No plano da segurança alimentar, foram também, mais uma vez, reafirmada a ideia que nunca é de mais salientar de que as sanções da União Europeia contra a Rússia não proíbem a exportação de produtos agrícolas e alimentares da Rússia para países terceiros e o que é inaceitável, pelo contrário, é que a Rússia utilize alimentos como uma arma de guerra e salientando-se a importância, quer dos corredores solidários desenvolvidos pela União Europeia que têm permitido retirar da Ucrânia, exportar, têm permitido à Ucrânia exportar volumes significativos de colheitas, produtos agrícolas e fertilizantes, quer também um apoio à iniciativa dos cereais do Mar Negro, que foi mediada pela Turquia e pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e que permitiu a exportação através do Mar Negro, como é sabido, de um número muito considerável de cereais que estavam retidos na Ucrânia e isso tem sido muito importante para evitar consequências drásticas, sobretudo nos países menos desenvolvidos, em termos de acesso à alimentação, apelando-se a que esta iniciativa do Mar Negro seja renovada e possa prosseguir a sua vigência. Também, em matéria de infraestruturas críticas, os chefes de Estado e chefes do Governo procederam a condenação firme dos recentes atos de sabotagem contra os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, apelando a todos os Estados-membros para tomarem medidas urgentes e eficazes no sentido de reforçar a resiliência deste tipo de infraestruturas críticas e apelando a uma rápida e acelerada implementação de duas diretivas justamente nesta matéria, quanto à segurança de redes e quanto à resiliência de entidades críticas. Ainda em matéria de políticas externas e relações externas, foi realizado um debate estratégico entre os líderes acerca do relacionamento entre a União Europeia e a China e foram discutidos os preparativos, quer da Cimeira entre a União Europeia e a ASEAN, no final deste ano, em setembro, quer da participação da União Europeia em duas conferências das Nações Unidas sobre alterações climáticas e sobre biodiversidade e ainda uma condenação relativamente às autoridades iranianas pela forma como têm reprimido manifestações pacíficas no seu território. Em qualquer caso, o tema central deste Conselho Europeu foi, sem dúvida, o tema da energia e da economia, da situação económica e energética. Foi aí que se concentraram essencialmente as discussões entre os líderes e o que as conclusões refletem é um debate muito alargado que houve sobre um conjunto vasto de instrumentos para dar resposta à atual situação energética e económica. Tudo isto sempre norteado pela busca de três objetivos centrais. Reduzir a procura ao consumo de energia, garantir a segurança de abastecimento da União Europeia e fazer baixar os preços de energia. Estes são os três objetivos essenciais e, com vista a atingir este tríptico de objetivos, diria, foram discutidas diferentes iniciativas, algumas das quais já constam de propostas que foram recentemente apresentadas pela Comissão Europeia e que estão, aliás, a ser hoje mesmo discutidas pelos Ministros da Energia num Conselho dedicado aos temas da energia. Outras que não resultam ainda de propostas da Comissão, mas em que é feito um apelo a que essas propostas surjam. E, portanto, essas várias medidas que foram discutidas, passo a referir muito brevemente a elas, passam, por um lado, pela aquisição conjunta de gás, através de uma plataforma europeia, devendo isso ser feito obrigatoriamente pelo menos em relação a 15% das necessidades de enchimento das reservas de gás. A necessidade de aprovação de um novo índice de referência para a comercialização de gás. O índice de referência mais utilizado na Europa é o chamado TTF, que é essencialmente baseado no gás de pipeline. Sucede que, atualmente, por força das circunstâncias que reconhecem, essencialmente a Europa está a adquirir gás liquefeito, GNL. E, por isso, este índice já não se mostra o mais adequado, precisa de ser corrigido ou complementado com o índice adicional. E foi feito aqui um apelo à Comissão Europeia para que, até ao final deste ano, possa, então, apresentar este novo índice de referência. Associado a este novo índice, está também, nas propostas da Comissão Europeia já apresentadas, a definição de um chamado corredor de preços, um corredor dinâmico de preços, que permita evitar episódios de preços excessivos do gás. Portanto, funciona como uma válvula de segurança que atua quando o preço se torne desligado daquilo que é a racionalidade do mercado e permita aí evitar esses fenómenos de picos de preço. Também um apelo à apresentação de um quadro temporário na União Europeia que limite o preço do gás utilizado para a produção de eletricidade, ou seja, algo inspirado naquilo que tem sido o mecanismo ibérico e no sucesso do mecanismo ibérico, e que vários Estados-membros têm apelado a que seja generalizada toda a União Europeia. A simplificação de procedimentos de concessão de licenças para a produção de energias renováveis, novos mecanismos reforçados de solidariedade energética em caso de ocorrência de perturbações no abastecimento de algum Estado-membro, a continuação dos esforços de redução de procura ou de consumo de energia, a intensificação dos investimentos na eficiência energética e em infraestruturas energéticas designadamente das interligações, e uma referência expressa ao investimento em interligações, e de resto gostaria ainda, já não tenho muito tempo de me referir expressamente a esse tema, e por fim, uma necessidade de acelerar os trabalhos relativos à reforma estrutural do mercado de eletricidade, designadamente com o decoupling, com o desfazamento entre o preço do gás e o preço da eletricidade. No plano económico, isto no plano da energia, no plano económico, um apelo a que sejam mobilizados instrumentos tanto a nível nacional como ao nível da União Europeia, instrumentos europeus, de proteção das famílias e das empresas para lidar com a atual situação económica, instrumentos que preservem as condições de concorrência equitativa e de integridade no mercado único, que salvaguarda o level playing field entre todos os Estados-membros, e que garantam uma coordenação de soluções a nível europeu para dar resposta às necessidades das famílias e das empresas. Tudo isto estará desenvolvido neste momento, a partir de agora, depois do Conselho Europeu, por parte dos Ministros, quer da Energia, quer dos Ministros das Finanças. Uma nota última, para referir que talvez o mais importante deste Conselho Europeu aconteceu ainda antes do Conselho Europeu começar, que foi o acordo histórico que foi alcançado entre Portugal, Espanha e França, para desbloquear o tema das interconexões de energia e designadamente de gás, com a previsão agora da construção de um corredor de energia verde, preparado para o transporte de hidrogênio e de outros gases renováveis, que ligará Portugal, Espanha e França, permitindo assim a nossa ligação ao chamado backbone de hidrogênio, à rede estruturante de hidrogênio na Europa, que é, como é sabido, a energia do futuro e que nos coloca, de facto, com acesso aos mercados europeus, para o hidrogênio que temos uma potencialidade enorme de produção aqui na Península Ibérica e, em concreto, em Portugal. E, portanto, foi uma grande vitória desbloquear as resistências que França vinha manifestando em relação a este projeto de interligações. e isso foi conseguido e, portanto, mesmo antes do Conselho Europeu começar, tínhamos tido esta vitória importante para o nosso país. Muito obrigado.